Vindo ao nosso canal Marcos Digital Angola, que fala o vosso amigo René dos Anjos do canal Marcos Digital Angola. Está mais uma vez aqui para um vídeo, estou a trabalhar fora de casa, buscando, relaxando um pouco. Bem, eu vim aqui dizer que nesta semana nós vamos começar a semana da Eke Option. Ontem podíamos começar, mas não começamos ontem, porque a internet não está nos agilizar. Então eu vou começar aqui a semana da Eke Option, onde eu vou falar a respeito de como fazermos operações, está bom? Eu sei um pouco, não sei muito, não sei muito. Eu creio que o pouco que eu sei pode ajudar algumas pessoas. Eu vou ter semanas, já fiz algumas compras no eBay, já ensinei sobre o eBay. Agora vou ensinar sobre a Eke Option, depois vou ensinar sobre o marketing digital, ensinar as pessoas a ganharem dinheiro. Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau exclusivamente, está bom? E antes de mais nada, eu gostaria de dizer para você, você que quer fazer alguns cursos gratuitos, eu também sou criador de sites. Você quer ter sites com o sistema de pagamento normal, o sistema de pagamento angolano, você pode falar comigo. Eu também faço essas coisas, está bom? Faço isso. Eu já tenho aqui alguns sites, deixa eu ver aqui. Eu criei, tem alguns que eu já coloquei cursos gratuitos, está bom? Eu já tenho alguns cursos que você pode fazer de forma gratuita que eu coloquei lá no meu site. Ele é um curso que eu pago, porque eu disse, todos os cursos que eu dou, todos os cursos que eu dou são, agora vão custar muito caro, porque é o primeiro que eu quero conteúdos que agregam valor. Está aqui, este aqui, comprar barato na internet, é o meu curso mais barato de todos. Este aqui é só o problema, dá para você comprar aí, é barato na internet, me ajuda aí a pagar a internet, está bom? Este aqui é o curso, quatro fomos para ter um cartão Visa na Angola, é gratuito, você pode se inscrever. Tem aqui também, cada vez meu curso que eu falei da Aliexpress, meu curso da Aliexpress já não está no mesmo valor. Temos aqui como receber encomendos do exterior para Angola, está aí de forma gratuita. E tem mais alguns cursos também que eu vou colocar aqui, eu criei site só para ajudar as pessoas, está bom? Aqui eu vou colocar conteúdos que vão agregar valor para você. Nesta semana eu quero que você aproveite bastante este procedimento, está bom? Vamos começar, eu vou falar aí que opção do zero ou iniciar, está bom? Algumas aulas eu vou colocar aqui. Algumas aulas não vão estar precisamente na YouTube, está bom? Eu estou aqui a relaxar um pouco, estou na rua. Algumas aulas não vão estar precisamente na YouTube, porque a YouTube cria dificuldade. Vamos começar a criar conta do zero, começamos do zero, do zero, 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 até ao ponto fulcral, está bom? Se você quer esse conteúdo, eu vou ensinar você a fazer a operação na equipe da minha estratégia, mas não da estratégia dos outros, está bom? Eu espero que vocês estejam bem, Martinho de Alangola, inspirando vocês. Tamo juntos, valeu. Até o próximo vídeo.